Frutas, verduras, derivados do leite, geleias e pães, tudo fresquinho e direto do produtor. Nesta quarta-feira começou o projeto Sacolão do Seasa. Agricultores da região poderão comercializar os produtos. Bom para quem vende e para quem compra, já que o valor é único. A tendência nossa é sempre abaixar, nunca aumentar, essa é uma regra, né? E a gente cada vez vai estar divulgando os preços, né? E a pessoa também pode vir aqui fazer a pichichinha dela, que sempre leva, é direto com o produtor, não tem uma tabela comercial determinada, tem um máximo. O objetivo do programa é valorizar o produtor da região e oferecer vários produtos com qualidade e preço acessível. O Sacolão do Seasa acontecerá toda quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Oportunizar ao consumidor e ao mesmo tempo ao produtor, né? O produtor que tem uma valorização no seu produto e ao consumidor de ter um preço mais acessível, um produto direto da terra, né? De uma forma variada, de vários produtos. De ele poder vir na Seasa, né? Que é uma central de abastecimento e vir comprar o seu produto, fazer a sua feira, né? E aí nós começamos com esse projeto piloto, que nós estamos chamando de Sacolão, que é a famosa feirinha, né? E iniciamos hoje, hoje está sendo o primeiro dia, já está suprindo a nossa expectativa de que a gente esperava de pessoal. Tchau, tchau.